Música Eu sugeri a nossa gerência regional que ele me desse o nome de um CAPS Foi quando ele me deu o nome do CAPS 2, me deu o nome de Jane na verdade E pediu, já que estava na mesma micro, para que a gente conseguisse fortalecer nossos vínculos Porque a importância de fortalecer não só dentro de São Joaquim, na nossa comunidade, na nossa RAPS Mas fora dela também, né? Então hoje receber São Joaquim do Monte nos retrata que um bom gestor Que cuida do outro, que tem compromisso com o outro Tem efetividade nos seus processos de trabalho Então é isso, eu agradeço a toda gestão por nos oportunizar Pelo bom trabalho que a gente está executando e servir de modelo para outros municípios Prefeitura de Gravatá, compromisso com as pessoas